A questão de número 7. A professora de Vitória, ele passou uma sequência para a realização de uma atividade. Essa sequência está representada no quadro abaixo. Então, tá aqui a sequência que a professora de Vitória passou, tá? Onde tem os valores de N e os termos. Aí, vamos continuar. Aqui diz assim, ó. Para essa atividade, Vitória deve encontrar duas expressões algébricas diferentes que descrevam os termos dessa sequência de acordo com a posição N que ocupa nela. As expressões encontradas por Renan estão apresentadas abaixo. Gente, tem um erro de questão aqui. Não deveria ser Renan aqui, não. Uma vez que a professora de Vitória está se tratando a Vitória, eu acredito que aqui tem um errinho, viu? Deveria ser Vitória aqui, né? Mas não fui eu que elaborei essas atividades. Vamos lá, é coisa simples. Aí, gente, aqui tá quatro expressões algébricas. Aí vem a pergunta, quais dessas expressões atende a atividade passada pela professora da Vitória? É a 1 e a 2? É essa e essa? É a 1 e a 4? Essa e essa? É a 2 e a 3? Ou é a 2 e a 4? Pra gente fazer, nós vamos ter que fazer uma dedução aqui, tá? Usando a tabela que a professora apresentou pra Vitória, tá? A gente, Isabel, já vai direto aqui e fazer uma demonstração. Pra vocês, vou pegar a primeira fórmula, essa aqui, ó. Vou fazer um teste com essa daqui, tá? Fazer um teste só pra vocês verem e depois eu já vou pegar as fórmulas que é a resposta mesmo. Ali é n ao quadrado, eu já até esqueci, n ao quadrado mais 2, né? A primeira fórmula algébrica lá. Será que ela pertence a essa tabela? E vocês vão fazer o teste assim, ó. Tá vendo o n aqui? Todos esses valores aqui são n. Aí, você testa o valor do n nessa fórmula, resolve ver se eu obtenho o valor de baixo, tá? Então, eu vou pegar o 1 aqui e vou ver se eu acho a resposta 3, nessa fórmula, tá? Então, se aqui é n ao quadrado, eu coloco 1 ao quadrado mais 2. 1 ao quadrado, 1 mais 2, 3. Ó, pra primeira valeu. Agora, vamos pra segunda. A segunda, a gente coloca 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6. É 6 embaixo? Opa, né não, Isabel? Deu certo pra primeira, mas não deu certo pra segunda. Então, essa fórmula não é padrão dessa tabela, esquece ela. Vamos pra próxima. Vamos pegar essa aqui, 2n mais 1, tá? Então, vamos lá. 2n mais 1. Será que essa fórmula aqui é dona dessa tabela da professora da Vitória? Vamos fazer a mesma coisa. A gente pega o n valendo 1, aí vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 mais 1, tá? Vamos seguir a fórmula. No lugar de n, eu coloquei 1, que é o primeiro valor da tabela. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Ó, deu certo. Tinha que dar 3. Agora, vamos testar pelo menos mais 1, né? Agora, a gente faz assim, ó. 2 vezes 2, que é o próximo valor, né? Mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Deu 5. Gente, deu certinho. Então, eu já sei que a primeira fórmula é 2n mais 1. A segunda fórmula, eu já vou pegar ela direto, porque senão o vídeo fica muito longo. É essa aqui, ó. 2n menos 1, mais 3. Ela tá lá na última parte da tabela, essa aqui. Tá bom? Tô pegando essa daqui. Agora, a tia Isabel vai fazer o seguinte. Mesma coisa. Eu vou pegar o 1, substituir no valor do n e vou resolver. Bom, chamaram a tia Isabel aqui, tive que atender. Agora, voltando aqui, tá, gente? É, 2 vezes n menos 1, mais 3. A gente vai jogar o 1 da tabela. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, menos 1. Porque no lugar do n, eu coloco 1, mais 3. Ó, 1 menos 1 é 0. 2 vezes 0, 0. 0, mais 3, 3. Vamos ver se deu certo? O 1 deu 3. Agora, vamos testar o 2 pra 5? Pra ver se dá 5? Aí, vai ficar assim, ó. 2 que multiplica. Aí, entre parênteses. Na hora de você pôr n menos 1, você coloca 2 menos 1. 2 menos 1, mais 3. Então, vai ficar 2 vezes 2, menos 1, 1, mais 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Deu 5, do jeitinho que a gente queria que desse, tá? Então, gente, a primeira forma é 2n mais 1. A segunda fórmula algébrica é 2 vezes n menos 1, mais 3. A alternativa correta é a fórmula 2 e a fórmula 4. Vamos ver qual que a gente vai marcar, x? Virando a folha. É a 2 e a 4, letra D de dado. Obrigado.